O Vital, a nossa 91ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na minha visão, ela é um sucesso absoluto. Levando em conta que tivemos tragédias, com as chuvas na serra, o local é um local não tão apropriado para eventos, porque estava fechado há 3 anos. A gente fica muito feliz de saber que tudo tem funcionado, com mais de 70 estandes, com uma frequência às noites, passando de 3.000 pessoas. Tivemos também os eventos outros com as pregações de alto nível, até os debates realmente têm sido excelentes e de bom nível. E queremos já parabenizar o presidente, o pastor José, toda a equipe, o pastor Sol, o professor todo, e nós da Convenção Fluminense nos sentimos alegres em saber que Deus tem misericórdia e graça. Ele nos abençoou. E coisa de Deus, a gente acredita a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelas coisas boas que tem acontecido aqui.